Piquezinho de Danadis Renzinho na voz Sabe quem é né? Porra leão tu é peso Sei que tu gosta do mago e hard Vem que nós tem a senha Acelerando na pista reta Xtrembala ninguém pega Nego assim fica sincero Se eu pego não esquece mais Maloqueiro cheio de marra Trap e brega Sagaz Líder de comunidade Só ideia que vale Não sou envolvido não Respeitado tá suave Ela quer foder fumar Mete, mete que os cria Traz a carga daquela Que deixa ela felizinha Fode ela igual uma puta Tatando igual uma princesa Sei que você gosta De um pouquinho de safadeza Fode ela igual uma puta Tatando igual uma princesa Rápido, lento Tem que ter equilíbrio Vai imaginando o que eu vou fazer Rápido, lento Tem que ter equilíbrio Vai imaginando o que eu vou fazer Lógico Ela igual uma puta Prada aqui no pique Sempre a pele E Rezinha Convocô tá ligado né É o Trap É o Brega Sei que tu gosta do bagulho hard Vem que nós tenha senha Acelerando na pista reta Xtrembala ninguém pega Negócio fica sincero Se eu pego não esquece mais Maloqueiro cheio de marra Trap e brega Sagaz Líder de comunidade, só ideia que vale Não sou envolvido não, respeitado tá suave Ela quer fuder e fumar? Mete, mete que os cria Traz a carga daquela que deixa ela felizinha Fode ela igual uma puta, tatuando igual uma princesa Sei que você gosta de um pouquinho de safadeza Fode ela igual uma puta, tatuando igual uma princesa Rápido, lento, tem que ter equilíbrio Vai imaginando o que eu vou fazer com ti Rápido, lento, tem que ter equilíbrio Vai imaginando o que eu vou fazer Fode ela igual uma puta, tatuando igual uma princesa Porra, Leão, tu é peso, peso